Cadê o Zigue? Cadê o Zigue? Cadê o Zigue? Que fio, mamãe. Cobre, mamãe. Cobre, meu filho. Fica aí, meu amorzinho. Mamãe, cobrei a orelha do ninho. Gente, eu não tô em casa. Deu um problema no meu vídeo. E agora? Minê, é meu filho. Que fio, mamãe. Oh, bebizinho, bebizinho. As coisas só acontecem comigo, gente. Eu não tô em casa. Vamos combinar o seguinte. Vou postar o vídeo pra vocês amanhã, tá? Eu tô em casa pra conseguir resolver. Gente, e hoje que eu saí de uma reunião. E aí, Lilia me liga. Aliás, a Lilia não. A Ju me ligou pra dizer que Lilia estava presa dentro de casa. Ai, gente. A fechadura daqui de casa. E aí, ela ficou presa. E a gente ia pro Mai Tai à noite. Só que não deu. Porque teve que esperar o chaveiro vir aqui salvar a Lilianquinha. Ela quebrou e Lilia presa e com fome. Vocês têm noção? Consegue imaginar essa cena? Essa menina presa e com fome dentro de casa. Mandando eu falando assim. Vem e não esquece de trazer o meu pão. E ontem que eu coloquei uma touca da Lilia. Pra poder, né? Testar como seria o de touca. Porque com esse cabelinho aqui, gente, eu não uso touca. Aí, as meninas falaram que eu fiquei parecendo uma skatista. Vocês sabem que se eu encrencar daqui a pouco aparece com o skate. Não duvidem de mim, hein? Agora não, agora não. Eu tô bem ocupada. Mas se um dia eu encrencar e eu falar assim. Agora eu vou aprender a andar de skate. Eu vou aprender a andar de skate. Mas não é o caso agora. Eu não tô com o tempo pra quebrar nada. Entendeu? Me engessar de jeito nenhum. Que deu muito trabalho pra fazer. Amor, você tava xingando a vizinha. Tava, tava estressada. Por que que você tava xingando a vizinha? Porque ela tava tocando sanfona. Você falou pras meninas que era saxofone. Era saxofone e sanfone. Sei lá, não, eu não sabia. Mas eu acho que é sanfona. É sanfona. A Fernanda tá falando que você falou que é saxofone. Eu falei, bléia. Não sei se é, acho. É sanfona. Acho que a gente achar a vizinha que ela toca sanfona. E ela toca até quebra. E ela toca bem, tá? Ela toca bem. E ela toca piano também. Só que ela fica... Na minha cabeça. É isso. Vou errar meu pão pra ela lavar. Mas por que que você tava estressada? Por causa da porta. E aí, o que que a vizinha tem a ver com isso? Porque eu já estava estressada. Eu já vi aquele barulho do Titanic afundando na minha cabeça. Ai, gente. A Lília compartilhando ela presa dentro de casa. E ela me mandando mensagem. A Ju me ligando. Ótimo, porque eu tava... Eu tava... A porta... O... Como é o nome? A chave. A chave emperrou. Bem na hora que eu ia sair pra comprar o pão. Ou seja, ela estava com fome. Cês sabem como que é essa menina estressada com fome. Cês sabem das lives que ela chora, né? Porque ela fica com fome. Aí eu tava com fome. Presa. Sozinha. Aí começou a me dar um desesperar fobada. E aí, a vela lá do outro lado tocando saxofone. É sanfona. 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 E eu já tava irritada. Eu dei um chute na porta. Me diga. Eu fiquei com raiva porque eu não tava conseguindo abrir a porta. Aí eu tô querendo dizer, então, que pode ter sido... Às vezes o negócio tava... Não, amor. Eu dei o chute depois, senão tava abrindo. Mas a gente tava... Já não bastava o negócio quebrado, quebrado, quebrado de quebrar a porta. Eu tô nem... Tá frio, mamãe. Tá frio. Tá com três cobertas. O lençol, né? Canta. Mas eu tô descoberta quentinha, né, meu amor? Tá muito frio, né? Oh, meu Deus. Tadinho. Tomei de causar o cu. O meu tigre, né? Oh, bichinho. Se você morder o meu pé à noite, você vai ver. Você vai ver, viu? Se você morder o pé, minha mamãe. Tá cheirando o que, minha? Mais um dia. Gente, eu tô comendo uma blusa. É porque essa blusa é que a gente viu, né? Porque eu não tomei banho, não. Aqui, ó. Tá frio, mamãe. Tá frio. Tá com três cobertas. O lençol, né? Que conta. Mas se você descoberta quentinha, né? Meu amor. Tá muito frio, né? Oh, meu Deus. Tadinho do meu tigre, né? Oh, bichinho. Se você morder o meu pé à noite, você vai ver. Você vai ver, viu? Se você morder o pé à minha mamãe. Tá cheirando o que, minha? Acabei de causar o cu. Três gachos me esquentando. Mais uma gatinha me esquentando. Mexendo no meu cabelo e fazendo carinho em mim. Quê? É? Mãe, eu tô com dor de cabeça, eu tô passando mal. Então, mas você vai fazer o carinho com a mão, né? Com a cabeça. Vem, ele tá com a mamãe. Vem. 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 Vem, pega lá o Johnny, amor. Vai dormir com o dinheiro. Ai, gato. Oh, menino. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, eu morde ela. Morde ela. Não, vem cá. Ele tá com a mamãe. Por que por que ele não come um pouquinho? Seu carinho sou eu. Por quê? Porque eu tô doente. Eu também tô doente. Não, o enxaqueca... Hoje eu só comi... Sabe o que eu comi a tarde? Só comi um pão a tarde. Hoje eu tô doente já. E ainda nem... O gato tá assim, me solta, vagabunda. A gente começa o quê? Docinho. Qual docinho? O bolo, o resto do bolo que você deixou pra... Que resto que não tem mais? Eu tava trancada, sem pão. Você não seria ousada a esse ponto. O quê? De comer sem mim. Mas é que você tinha sobrado um pouquinho. Sim, e aí você comeu sem... Eu já tava trancada, desesperada. Não sei em mim. Você nem pra esperar o que eu comi com você. Pra quê? Só tenho uma boca. Ô, garoto. Dá licença. Eu tô acreditando nisso. Tô brincando, meu. Eu deixei só metade. Mas se quiser comer comigo... Não, agora. Só porque você fez isso. E eu ainda queria chocolate quente. Agora eu vou pegar nosso docinho. Não. Eu tô com dor de cama e tô dormindo. Gente, olha quem. Caramba, essa pesada da porra. Não é nem a tua, em cima da minha. Eu tô assado que eu não pedi aí hoje. Vai deixar mais ainda. O jumento e o cavalinho Eles no canto só Quando sai pra passear Leva a Lilinha Ai 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 Meu cabelo Vem mamãe Vem Vem mamãezinha Vem Não é isso, viu Ai Ave Maria Não, é uma coisa que você botou na sua cabeça Não, é uma coisa que você que faz A pipoca é tipo Você que faz Tá gravando Amor Você que vai fazer a pipoca Não, eu vou dormir então Ô, tão dom Você sabe que é regra Eu vou fazer a pipoca Eu acho que a pipoca é mais gostosa Eu já fiz a sobremesa Quê? Eu já fiz a sobremesa Quis a sobremesa Eu nem queria agora você Deus, que também Não, acho que eu não vou comer não Porque eu já comi muito hoje Dá um pouquinho Dormo, é nosso Que sobremesa Se esse resto de bolo que você deixou é meu Então a sobremesa é a minha Então eu já fiz a minha parte Dá um pouquinho Só se você fizer pipoca A Lilia deixa as beiradas Olha só O bolo inteiro Ela deixa a beirada pra mim E ela quer comer o meu Ela comeu tudo isso E deixou isso aqui pra mim Mas é Ela sempre deixa os bolos aí Ela nunca Não, deixa eu falar É pelo direito de eu comer na hora que eu quiser Não, mas o negócio estraga Se eu quiser deixar estragá Não, você prefere estragar do que eu comer? Não Então pronto Mas a mão não é o caso disso aqui Esse bolo que é dos meus bolos favoritos Aí ela pega Ela quer comer no meu Ela quer que eu coma No momento que ela quer É no momento que eu quiser Mas você deixou só a beirada pra mim Você ainda quer o meu resto? Quero Tô com água na boca Tô engolindo a saliva Que bom, né? Importante Ai, tô até com falta de ar